Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. E bom rapaziada, no vídeo de hoje estou trazendo aqui pra vocês, cara, uma plataforma aqui muito boa pra você estar se afiliando, tá? Porque o pessoal ficou muito, muito, muito tempo me pedindo como se afiliar numa plataforma e qual a melhor plataforma se afiliar. Então eu resolvi estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês, tá bom rapaziada? Lembrando que, olha só, eu só tenho 1.406 depositantes aqui e só aqui da semana eu já tenho 8K pra sacar, rapaziada. Então eu resolvi estar trazendo esse vídeo aqui pra vocês, mano, porque realmente é uma plataforma que mudou muito minha vida e pode estar mudando muito a vida de vocês também, tá bom? Pra você estar se afiliando nela é muito fácil, tá? Ela tem dois planos, ela tem o híbrido e o plano de super afiliate, tá? O plano de super afiliate é o heavy de 60% e o de CPA você só vai ganhar uma vez. Eu não recomendo o de CPA porque o plano de CPA é o seguinte, você levou uma pessoa pra casa, pra plataforma, assim que ela depositar você vai ganhar um certo valor, correto? Porém, depois que a pessoa entrar novamente na casa, depositar, fazer o que ela for fazer, rapaziada, você não vai estar ganhando mais. E esse é o plano de CPA. Agora o heavy new share, não importa que dia que ela entre, se ela entrar hoje, botar hoje, perder ou você come, fechou? Se ela voltar daqui a 2, 3 anos, você come também, entendeu? Então você vai comer sempre, rapaziada. Isso que é o importante, tá? Pra você se afiliar nela, é só você estar vindo aqui no comentário fixado, tá? Vai estar aqui embaixo pra vocês o link pra você se afiliar diretamente nela, tá bom? Só você estar entrando aqui no comentário fixado, que vai ter dois links aí. O primeiro link é pra você virar afiliado dela e o segundo link é o meu WhatsApp. Por que, rapaziada? Quando você criar a sua conta lá dentro, você me chama lá no seu WhatsApp, lá no meu WhatsApp, no caso, e me manda o seu e-mail, tá? E o sistema que você vai estar querendo. Se vai ser heavy ou se vai ser CPA, tá bom? Que aí eu vou estar conseguindo ativar pra vocês, tá galera? Então é basicamente isso. Vou estar chamando o gerente, que eu tenho contato com os superiores lá de dentro, e vou estar ativando a sua conta o mais rápido possível, entendeu? E é basicamente isso, rapaziada. Lembrando que, olha só, essa plataforma, além dela te dar tudo isso aqui, dá conta demo também, tá? Pra slot e também pra ao vivo, tá bom? Que é de 50k até ao vivo. E temos aqui também os bots nos grupos. Os bots são o quê? Os bots de sinais, rapaziada. Então, olha só, dá pra você estar vendo aqui, olha aqui, solta sinal a todo instante, tá? Essa plataforma, ela já tem isso. Só você estar colocando lá, você consegue estar colocando até 3 bots de sinais, que foi o que eu fiz. Eu coloquei aqui no meu grupo da roleta, coloquei aqui no meu grupo do Fortune Tiger, tá bom? E coloquei aqui no meu grupo do Aviator, tá bom? Então, basicamente é isso. Essa plataforma aqui é a melhor plataforma que tem. Você não vai achar uma melhor do que ela. Ela é licenciada e regularizada, fechou? Então, pode cair de cabeça que ela vai dar certo pra você, fechou? Mas tem isso, videozinho rápido mesmo, só pra trazer pra aquele pessoal que tava realmente querendo saber, tá? Então, foi basicamente isso. Coisa muito simples e muito fácil. Eu posso estar te explicando muito mais lá pelo WhatsApp. Então, por isso eu falo. Já se registra aí pra você se tornar um afiliado no primeiro link do comentário fixado. E no segundo link, você me chama no WhatsApp, tá bom? Junto com o seu e-mail e me falando o plano que você quiser pra eu falar lá com o gerente e tá ativando pra você esse plano, fechou? Consigo também, tá te ajudando aí a colocar o bot lá no teu grupo, fechou? Então é isso, mano. Tamo junto. Quero ver geral crescendo. Falou e tchau!